tudo bom meus amigos como estamos hoje a gostaria de fazer um vídeo hoje sobre um produto que é o iogurte é se vocês conhecem eu não sei se é o iogurte ou bebida é gru ser esse nome aqui sabor baunilha essa aqui eu minha avó estava no hospital essa semana foi fazer os exames e ela ficou lá uns dois dias e aí deram esse aqui de sobremesa deram dois um ela não gostou e como é do meu sabor não quis abrir isso aqui ela deu pra mim né só que aí como é uma coisa diferente como encontrei no mercado só no hospital né e não é não é de remédio né eu resolvi experimentar aqui com vocês ele está óbvio no prazo de validade né mas eu não aqui embora tenha muitas letrinhas aqui eu não achei da onde ele vem de repente eu põe na descrição né quando eu não acho as coisas eu põe na descrição né e vamos experimentar então vamos agitar ele é líquido né dá pra ver barulho vem um canudo nele então ele não é o iogurte ele é uma bebida 200 ml aqui o como era no hospital tem o o nome da paciente do quarto né e aí diz aqui via é coisa hospital lá e vamos abrir né vamos ver vamos ver tem uma tampinha rosqueado deve ser um copinho não sei não tá inchado e vamos tirar o lacre o lacrado o aroma lembra muito baunilha mas ele lembra também muito aquele iogurtezinho pequeno do gênio aquele eu não lembro agora o nome também lembra um pouco cheiro de remédio não sei se é porque lembra hospital né mas vamos ver aqui ó tem um canudo o que existe o que esse canudo olha só que que eles inventam bom deve ser pra por assim e não cai pra dentro não sei um canudo com dois e com duas articulação nunca vi só com uma vamos ver Vamos esperar um pouquinho Fazer o paladar De primeiro ele lembra muito Uma batida de aveia Com baunilha Parece muito aquele suprimento alimentar Vamos ver um pouco Eu estou com um negócio na garganta Que não ele está gelado E eu Sorvi demais Sorvi para quem não sabe é chupar Chupar canudo O gaúcho não fala chupar Fala sorver Sorver ou mate Tomar o mate Ele é meio denso Lembra muito uma batida Lembra muito uma batida De aveia Cara tem bastante energético Vitamina aqui Deve ter Nossa Nunca vi tanto no iogurte Uma bebida Vamos ver onde ele é Que a gente começa a falar Começa a fazer Eu não vi Nunca vi Uma embalagem dessa no mercado Alérgicos Contém Contém Ah sim Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha de usar óculos E as vezes eu sofro com isso Parece que eu não sei ler Mas aqui diz Alérgicos Atenção Alérgicos Contém Derivados de Leite E de soja É Lembra muito soja Mas ali é porque está grande Ele diz que é um alimento líquido Com baixo teor de açúcar E de gordura É Não Não sei o que quer dizer Vamos ver de onde que ele vem Importado por A B A B A B A B Ost Todo T É Está escrito assim Importado por A B B O T T Laboratório do Brasil São Paulo Rua Michelle michigan e aí o número né e são paulo são paulo deve ser americano um ver não sei vou botar na descrição isso aqui que é pelo jeito isso aqui não é mesmo comercial isso aqui é de hospitalar sei lá algum olha de tudo que eu já provei assim de energético e suprimento alimentar que eu não sei se é mas aqui diz que é um alimento isso aqui não é ruim não embora tenha um gosto de cereal e muito lá no fundo a baunilha né que eu gosto muito de baunilha né mas é não é ruim não não é ruim não e eu gostei da tampinha vai ser um copo também e é isso aí vou ficando por aqui então né alguma dúvida se procura na descrição meu nome é dar cursino da dar long cursino produções canal no youtube e aí e aí e aí e aí